Ontem, até na live que você estava fazendo com o Monge, que eu esqueci o nome do... Satya Nata. O Satya, você falou muito de energia e da conexão que ontem foi 2-2-2022, né? O que que isso de fato representa, assim, esse alinhamento, vamos dizer? Não tenho a menor ideia. Não, de verdade eu não tenho a menor ideia, mas assim, pra mim, o que o Satya fala e que eu concordo muito, assim, existe muita gente acreditando que aquilo funciona, que aquilo leva a algum lugar, né? Aquilo o quê? Essa ideia, esse número, como o Réveillon, o dia-a-dia manjar, enfim, qualquer data. As efemérides. As efemérides todas e as vibrações. Então, assim, aquilo, tem muita gente vibrando naquilo ali, né? Acreditando naquilo ali. Então, os meditadores experientes dizem, né? Os estudiosos dizem, quando a gente tem muita gente ali naquela mesma vibração, aquilo ganha uma potência. Então, aquilo é um potencializador. É como a Copa do Mundo. Tá todo mundo naquele... O que que foi? Quem sou eu pra não acreditar nisso? Mas, assim, eu sou racional demais pra acreditar. Fala, o que que você acredita, então? Não, não, fala você, imagina. Você cortou ela pra falar só... É assim, conversa de bar é assim. Agora, o que que eu acho que é o mais importante de tudo isso, tá? Independentemente da data que for e tal. E o que pra mim fica dessa entrevista que eu fiz com o Sati, que é meu grande amigo. É assim. Temos uma intenção, né? A intenção é o quê? A intenção é a gente acreditar, por exemplo, você pode pegar o dois, o dois, e acreditar que as parcerias que você fizer na sua vida vão dar certo. Essa é a primeira intenção. Quero me conectar com a beleza, com a fluidez, e com o companheirismo de parcerias que eu vou fazer ao longo da vida. Então, essa é a minha intenção primordial. Aí, eu vou, pra minha verdade, isso se conecta, de fato, com aquilo que eu tô sentindo? Eu quero viver em parceria, seja de sociedade, seja num relacionamento. Isso tem, isso ressoa aqui dentro do meu coração. Se isso ressoa dentro do seu coração, isso vira um ritmo na sua vida. Por quê? Porque, assim, eu acordo, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal, tá? Eu acordo todos os dias e falo assim, que eu possa ser mais gentil com as pessoas que eu encontrar hoje, e que, até com as pessoas que eu nem sei que eu vou encontrar. Não é todo dia que eu faço isso, mas, por exemplo, essa semana eu fiz isso algumas vezes. Se eu faço isso, e aí tem, minha casa tá em reforma, por exemplo, tá tudo atrasado, e é de verdade, né? Tá tudo atrasado, nos prazos, não sei o quê, pedreiro entra, suja o chão da cozinha, não sei o quê, não sei o que lá. Quando eu olho aquilo, eu me lembro desse compromisso que eu fiz comigo de manhã cedo. Dessa intenção que eu trouxe pro meu dia. Quando eu me conecto com aquela intenção que ressoou no meu coração, porque eu sei que aquilo vai me fazer bem, não é porque eu quero ser gentil com você, porque eu quero te fazer o bem, eu quero ser que isso vai me fazer bem, em primeiro lugar. E daí, eu revejo o meu ritmo, eu volto pro meu ritmo, porque eu posso passar pelo pedreiro e falar, porra, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê lá, e entrar naquela loucura de, meu, abrir mais uma aba. Então, mas isso que você tá falando é diferente de dizer que no dia 31 de dezembro... Mas eu também acho. Não, não, eu digo, você pode dizer isso pra você falar assim, eu faço isso, apesar de eu achar uma bobagem, que é só mais um dia, eu sempre espero o dia 31, né, no mês de dezembro, pra falar, bom, agora vai ser uma nova fase. Sim, acabou, né? É, agora vai começar uma nova história. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer que quanto mais gente pensar desse jeito, o mundo vai melhorar, ou então a sua vida vai melhorar. Isso eu não consigo imaginar, que exista uma conexão entre todas essas intenções. Eu digo pra você o seguinte, vamos dizer que o mundo inteiro fôssemos só nós três, né, só existíssemos nós três no mundo. Dia 31 de dezembro, você pira. Dia 1 de janeiro vai ser o máximo. Você também vai ser o máximo, vai ser o máximo, vai ser o máximo. E eu acho que não. Eu não consigo acreditar que essa entropia existe. Quer dizer que vocês imaginarem isso vai influenciar em mim. Você acredita? Totalmente. Você acredita que a gente tá interrelacionado? O tempo todo. O tempo todo. E o que a gente tá colocando, inclusive, em pensamento aqui agora, tá fazendo efeito no que a gente tá conversando. Pra nós três. Pra todo mundo. Pra quem tá aqui, pra quem não tá. Pra quem tá assistindo. Pra que? Toma aí, hein. Então desliga, amigo. Desliga agora. Acredito muito. Acredito muito nisso. Você nunca teve conversas telepáticas com ninguém. Eu? É. Não teve nem comigo. Não, isso eu também não tive. Quando eu telefono pra mim, eu não atendo. É esse o problema. Como seria isso? Você pode estar te chamando e você não se escuta. Tem tudo a ver com o que você tava falando. De se conhecer. Vocês não acreditam em energia invisível. Vocês não acreditam que o que a gente faz na matéria pode afetar o que é invisível. Não, eu acredito que pensamentos positivos, você não ser uma pessoa negativa, é benéfico. Assim, não atrai. Agora... A gente vai ter que fazer outro podcast só pra contar das experiências que eu tive no invisível. Ó, eu vou te dizer assim. Eu tenho que ir embora. Primeiro que eu não acredito. Eu sei. Eu tenho que terminar. Mas só pra te dizer isso, assim. Ouvir só o teu feedback disso. O que eu acredito é assim. Eu não acredito em energia. Ponto. Eu acredito que a gente tem uma energia, que é a energia física... Eu vou falar sua língua. Pera aí, que o meu anel caiu. Eu vou falar sua língua. É a energia física de sobreviver. Tem um amigo meu que diz assim. O dia que eu me separar da minha mulher, eu volto a ser o mesmo em três minutos. E... Falei que eu ia falar sua língua. Ele riu também do que funciona. Não, não, não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. E ele falou assim. Eu volto a comer hambúrguer. Eu volto a tomar cerveja todo dia. E volto pros meus dois litros e meio de Coca-Cola. Você acha que você já, né? Seja com a Lúlia ou com outros relacionamentos que você teve. Que a energia que tinha naquela casa não modificava você? Não era energia. Eu não tô dizendo que eu era a mesma pessoa de hoje. Mas eu não acho que era energia. O que eu acho que era o contexto. Existe um contexto ali. O contexto não é energia. Que... Você sua? Eu não acho que o que eu... Você sua? Se eu te der uma série de abdominal aqui, de 50 abdominais pra fazer, vai tremer sua barriga? Tinha um médico que dizia que eu parecia um porco castrado. Isso é energia. Isso é energia. Isso é energia. Não. Não? Ah, não. Isso é esforço. Não. Isso é esforço. Não, você não se dava de tocôndria na sua vida. Não. Tudo bem, mas essa energia que você tá falando, ela é limitada ao momento. Você acha que tudo que existe é aquilo que a gente vê aqui? Eu não acho que escapa. Nada existe daquilo que a gente não vê. Não. E acho um egocentrismo a gente achar que existe. Quando você pensa assim... Eu costumo falar assim, né? Pensa o planeta Terra. E vai dando um zoom. Vai dando um zoom. Vai dando um zoom assim. Zoom out. É, um zoom out. Passou a lua, passou o mar. Aí lembra daquelas fotos do universo que tem você aqui e é um grão de areia? A gente não é nem o grão de areia. Quer dizer, a gente é uma bactéria dentro desse grão de areia. A gente achar que existe uma coisa... A gente é só uma coincidência de química. Vamos conversar quando a gente morrer. Vamos. Eu vou adorar te encontrar do outro lado. Vamos pra caramba. Vou adorar. Vamos muito. Vamos. E quando estiver vivo também. Não tem problema. Não, assim. Eu acredito. Mas não a ponto de uma conexão telepática ou assim... Eu venho desado. A primeira experiência que eu tive... Eu vou contar uma, tá? Vou contar uma só. Não, não é telepática. Mas enfim. A primeira experiência que eu tive com o Invisível, eu tinha 12 anos. Eu tinha uma cachorrinha que fazia xixi no banheiro. Tinha o meu jornal lá. No meu banheiro, né? No banheiro que eu dividia com o meu irmão. E aí eu sentei pra fazer xixi e vi no jornal, que era a Folha de São Paulo, por acaso, a minha avó morta. Opa. Com uma explosão no cérebro. Ah, você viu... Eu vi na foto, na primeira capa da Folha. Que não tava lá, obviamente. Você teve essa experiência... Que não tava lá, obviamente. E aí, naquele dia, eu não falei assim, cara, eu não tive coragem de falar aquilo pra ninguém. Porque eu tinha certeza que todo mundo ia me chamar de louca, né? Ninguém ia me dar ouvidos. Só que era como se eu tivesse com um óculos, igual ao que vocês estão usando. E pra todos os lugares que eu olhava nos próximos três meses, eu via aquela cena. Não, pelo amor de Deus. Nossa, sério? Aquela cena... Não, você via a mesma, não era uma sensação. Como você tá vendo isso aqui, assim? Como eu via isso aqui. A mesma cena. Pra todos os lugares que eu olhava. Essa cena só saiu da minha cabeça no dia do enterro da minha avó, três meses depois. Que ela morreu do quê? AVC cerebral com uma explosão no cérebro. Ah, então ela não tinha morrido ainda. Não. Ah. Ela morreu três meses depois. E no dia que ela morreu, eu tive uma experiência de começar a cantar músicas religiosas sem nunca ter sido religiosa. Do nada. Tava num ônibus, voltando de uma excursão da Sabesp, que eu fiz com a escola. E comecei a cantar músicas religiosas. Falei, cara, vamos puxar aí músicas religiosas? E eu cheguei na escola, recebi a mensagem do porteiro, liga pra sua casa. E minha avó tinha morrido. Então, assim, essa é uma. Essa é uma. Eu podia ficar aqui a noite inteira contando. Mas por que tem que ser fantástico? Por que isso não é só uma coisa que a gente não explicou ainda? A gente não explicou ainda, mas eu... Ah, mas totalmente. Então, mas que seja racional, que não tenha nenhuma espiritualidade ou nenhuma... Nenhuma sobrenatural na história, entendeu? A mesma coisa que eu digo, se você pegar essa televisão e levar... Ah, aí sim. Aí tudo bem. Porque fica chato. Então, I breast my case. Thank God. É que eu digo, se você pegar essa televisão e levar pra dois séculos atrás, vão dizer que você é uma bruxa, né? Claro que não vai ver nada na TV, mas se você conseguir se botar lá a programação e mostrar, vai lá, vai um vídeo com a sete, vai. Um DVD. Um pendrive. Um pendrive. Eu te garanto que a vida é muito mais divertida assim. Ah, isso eu não tenho dúvida. Vamos ter que fazer um próximo episódio. Só... Não, possível. Só de mistério. Só de invisível. Intangível. Pô, adoraria. Adoraria. Intangível. E o sabe por que eu mais adoro? Porque com você a gente pode falar disso. Com muita gente, fica puto, fica... Eu adoro quando você ri do que eu falo, porque tem a... Eu consigo entrar nessa discussão com você, entendeu? Eu acho um máximo falar disso, porque assim, também não adianta querer que as pessoas não tiveram essas experiências, ou muitas tiveram. Porque toda vez que eu falo de experiências assim, as pessoas me escrevem pra dizer assim, graças a Deus você falou sobre isso, porque eu não sou louca. É. Entendeu? Porque as pessoas... Talvez seja. Que delícia. Talvez seja uma louca falando com a outra, que é muito legal. Que delícia, né? Claro, claro. Que delícia. Eu adoraria ver coisas assim. Se ainda ver coisas assim, de vez em quando, só pra sim ou não, que vamos acabar. Você não sabe o que eu tô vendo. Então tá bom. Meu Deus, você tá vendo pior do que você já tá vendo. Isso não é ilusão, você tá vendo mesmo o que o pior.